A poesia louca, o poeta é crescer! Mais de cem universidades federais ocupadas, Mais de mil escolas estaduais ocupadas, O que a TV fala? Nada! Enquanto a grande mídia se ocupa em criar mentira, A cabeça do governador ocupa a nossa mira, Nossa ira vira rima e intima bem ocupa cargos de poder, Nossa poesia denuncia quem se ocupa de mentir o seu ser, Mentes desocupadas que só leem em TV e jornais, Deverem aprender um pouco mais com os estudantes que ocupam escolas estaduais, Essas mentes cagam a ler a beija, Ocupam papéis de irracionais, Pra esse povo que na ignorância veleja, Mais versos dos racionais há demais, Querem que a gente acredite em reorganização escolar, Não sabem que o governo quer deixar o ensino de pernas pro ar, Sem contar que a grande mídia não se preocupa em dizer que a PM tá aí pra matar, Que nossa água tava pra acabar, Que as obras do metrô serviram com o bolso do governo ocupar, Nem a Mereza os caras conseguiram perdoar, E até filosofia, sociologia os caras querem tirar, Diz aí, diz aí, Qual que é a próxima mentira aí ao ar, Só falta a seguinte manchete mandar, Porcos ocupam o céu, Eles aprenderam a voar, Jão, essa notícia nem seria tanto em relação, Já que são porcos que estão em ação, Eles não aprenderam a voar, Eles aprenderam a se candidatar, Porcos de terno e gravata, São eleitos por papagaios de pirata, E assim mais um Dermon, um Crata, Se candidata, Ganha eleição, Pra investir em repressão, Pra investir em armas, balas, pistolas, Pra depois fechar escolas, Transformar salas de aulas em gaiolas, E a verba da educação em esmola, Nossa voz agora decola, Este escuto com o fundo do poço, Larga o osso, Serra, Beto, rixa, Alquimim, O tempo de vocês já deu, Tucano que voa e ocupa igual um no fogo, Um céu que ele mesmo escureceu, Seja enforcado nos braços de Morfeu, Diga adeus, Porque na nossa luta pra curar feridas, A grande mídia nossa causa invalida, Dizendo que escolas são invadidas, Mas não, Escoras não são invadidas, Escoras são ocupadas, Porque antes vozes são caladas, Quase são sufocadas, Quando querem que escolas sejam fechadas, A única coisa que vamos invadir, É o sono tranquilo e doce, Pois no tempo de cruzar os braços, Acabou-se, Ocupados por distorcer fatos, São culpados, Por blindar assassinatos, Pois fechar escolas, É matar histórias, É matar lembranças, É matar esperanças, É matar o futuro, É criar um alto dos muros, É cobrir com um plano fundo escuro, A incompetência, A resistência, De alunos e alunas, Mas não com murros, Com poesia, Porque aqui estamos mais um dia, Sob o olhar sanguinário do vigia, Porque aqui estamos mais um dia, Sob o olhar sanguinário, De política, Fascista, De alquimistas, alles.